Nome, idade e sexualidade com algumas influências de Free Fire Nome, idade e sexualidade Oi gente, meu nome é Nath, eu tenho 19 anos e sou hétero E eu escolho foto Meu nome é Leonardo, mais conhecido como LS Brocha Tenho 13 anos e sou bem macho Eu escolho foto Oi gente, meu nome é Gótica, tenho 19 anos, sou hétero e eu escolho vídeo Você sabe que eu sumo e apareço do nada Isso te conforta ou deixa mágoa E aí rapaziada, meu nome é Caled Marques, tenho 23 anos e sou hétero Boomerang Se você me chamar, eu não vou negar Eu me chamo Bruno, mais conhecido como Coffee da Choppy Tenho 11 anos, minha sexualidade é pegador de casadas e eu escolho foto Ela senta tão bem que eu até perco a fala Nome, Deus Breno, idade 20 anos e sexualidade é brocha É, eu prefiro vídeo de costa porque eu sou tímido, tá ligado?